... nos análises, nos órgãos de publicação desta Casa. Com a palavra o deputado Fernando Marrono para dar como lido, PT Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. O dia de ontem e o dia de hoje foram dias muito importantes para o Rio Grande do Sul. Primeiro, ontem se efetou um leilão de energia no Brasil, e a energia elétrica no Brasil foi ofertada em média a 102 reais por megawatt na energia eólica, o que empata com o preço praticamente das idas elétricas, deixa de longe a tesão elétrica para lá. 442 megawatts foram contratados. O nosso deputado, querido amigo Mendes Ribeiro, assume o Ministério da Agricultura, o que é uma alegria, uma honra muito grande para os gaúchos que ensinaram a agricultura para este país, migraram e estão de norte a sul deste país, produzindo e qualificando o agronegócio brasileiro. E também, senhor presidente, o aniversário da Manuela, nossa querida companheira nossa, que eu queria deixar aqui um grande abraço, que eu não pude participar da sua festa ontem, e que também é um orgulho para todos nós. Então, obrigado. Obrigado.